é mais um passo aí gente agora a gente vai para o setup percebam que a geometria que a gente já fez que estava certinha deu um visto aqui verde aqui um visto verde e aqui a gente tem duas setinhas circulares mostrando que é a próxima etapa que a gente tem a vencer e aqui abaixo tem interrogação que não dá para tentar mexer antes de mexer aqui então lá abrindo setup a gente vai colocar as condições de operação do nosso sistema ele tem basicamente a gente vai ter que definir qual é o fluido que está expondo a gente tem que definir onde são as paredes onde são as entradas de fluido e onde são as saídas de fluido eu o demoxia absolutamente ditatorial já decidir onde que eu vou fazer o que e aceitem sinto muito vai ser assim olha aí o nosso sistema que coisa mais fofa é a coisa fofa do pai não é a cara do pai beleza é primeira coisa não determinar qual é o fluido que está escondendo aqui a gente vem aqui em default domain clica duas vezes aí tem aqui os setem basics basic settings né as configurações básicas a alocação é o B12 é esse sólido aqui é o B12 é um sólido tipo domínio tipo domínio fluido blá 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 fluido aqui tá a 25 graus eu quero água se eu quisesse um fluido que não está na minha biblioteca riquíssima que tem essas três aqui eu poderia vir aqui e colocar material definition aí eu tenho que pegar todas as informações sobre esse material e colocar e colocar aqui definir aqui e o que o sistema aceita tranquilamente mas vou colocar água é um fluido contínuo a pressão de referência é um ATM é que não vai fazer nem grandes diferenças para gente fluido modelo isotérmico a 25 graus opção eu vou colocar Epson tudo isso aqui default vou deixar o default ok agora default domain default que que é isso paredes a princípio ele virou e falou que tudo é parede a opção sem escorregamento beleza poderia ter aqui free sleepwall é então é a que atende a condição lá da lei de Newton não escorregamento a gente vai vir aqui e colocar inserir boundary boundary é condição de contorno então a primeira coisa vou colocar entrada ok é uma entrada entrada é um inlet onde vai ser esse inlet eu decidi que vai ser aqui por livre e espontânea pressão aí vem aqui em boundary details vou colocar mass flow rate porque quero também é balanço de massa de que está entrando aí vou colocar um quilograma por segundo um litro por segundo entrando por essa entrada aqui o resto tudo não tem nada para mexer estou ok então tem essa entrada eu posso vir aqui insert boundary entrada dois eu quero uma segunda entrada de fluido também em let e é nessa área aqui e aqui eu quero uma flow rate com um também ah barral você poderia ter colocado os dois de uma vez só poderia mas desse jeito eu tenho mais flexibilidade para mudar a vazão em um e não mudar no outro mudar no outro e não mudar em um e agora tem fluido entrando nos dois lados mas ele não está saindo então esse negócio ou explode ou simplesmente o modelo não vai funcionar o que vai acontecer é que o modelo não vai funcionar ele não vai explodir né seria interessante o computador explodindo por conta disso mas não vai agora saída é ok saída vamos colocar um outlet ou seleciona por favor isso é ai bom detalhes posso colocar um punhado de coisa pressão pressão estática mas flow rate coloquei entrando um de cada lado está saindo dois aqui acabou acreditam coloquei entradas saídas qual que é o fluido que está acontecendo ah tem alguma outra coisa que eu poderia trabalhar aqui aqui que aqui é o tipo que a gente vai resolver saída nos a resolução que eu devo podia ter o op o índice que é o esquema de solução do software vou deixar o raio resolução que estava de ful ver a ordem sem interações quer dizer que se ele agarrar em alguma coisa ele não vai entrar em look infinito depois de ter interações ele sai automaticamente mas e aqui tem um resíduo alvo de 10 a menos 4 que é bem na verdade é um resíduo um pouco alto né na área científica a gente costuma usar 10 a menos 6 10 a menos 7 mas vou deixar isso aqui mesmo nesse default porque é só para rodar mais rápido vou dar um ok aqui fechar o meu programinha e não vou nem gastar outro vídeo pro solve pro solution que aqui a gente vai clicar duas vezes e já vou mandar resolver aqui não vou ficar esperando ele terminar a solução mas aí a gente ganha um pouquinho de tempo e deixa de perder outro então ganha duas vezes abriu hand definition tem aqui double precision que é para ficar mais detalhe é mais deixa o programa mais pesado mas ele dá uma precisão maior na solução para modelos difíceis de convergir isso é interessante valores iniciais corrent solution data if possible o que que quer dizer eu vou mandar rodar agora não tenho nenhuma informação disponível então vai ser assim mesmo se não se eu já tivesse rodado antes tivesse um modelo preliminar para funcionar como entrada ele ia fazer isso aqui tem um monte de opção também para computadores melhores do que os do que os computadores pessoais como eu tenho um computador pessoal vou usar que seria o mesmo start run então basicamente para o solution aperto start run aí ele já começa a resolver vão esperar só ele dar a primeira e a segunda rodada para ver se ele não vai dar pau se der pau eu vou começar a chorar em posição fetal aqui no chão vai ser muito desagradável espero que vocês não precisem ver isso e eu estou começando a me preocupar que está demorando a me salvei por pouco tá aí começou a rodar o resíduo ele vai diminuindo provavelmente esse negócio vai convergir muito rápido o que converte mais rápido é a massa o momento tem um pouco mais de dificuldade mas aqui já está na décima terceira interação rodando todos aqueles elementos de volume simultaneamente e é nessa velocidade a data de processamento desse software é impressionante bom em vez de eu ficar destilando aqui elogios para o software vou deixar ele rodando aqui e a gente se vê num próximo vídeo um abraço e até mais aquela velha coisa se inscreve, compartilha fala oi e um abraço, tchau